E aqui na chuva, um putaria rola fino Novinha bate-bo-nu, vê quem vai dormir comigo É que é disso que eu gosto, é disso que eu me encanta E o famoso nego está fora, bebida, cavalo branco E lá no final do ano, é de voada com as fêmeas Só o sinta de peça que vai ficar Puxei na minha, fui na linha, eu cinco, sete, eu cinco, sete Eu cinco, sete, eu cinco, sete, me pega, me pega Com o veneno, com o cabelo na égua e com a camisa do Grêmio Mas é dono, paneiro, que calor gostoso do jeito legal Nossa filha da puta, pirocada de margem do rato Mas é dono, paneiro, que calor gostoso do jeito legal Nossa filha da puta, pirocada de margem do rato Deixa acontecer, mas será mentir Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente Nossa casa vai eternizar E o bigode fininho, loirinho O cortinho desfassado, pretinho Olha o meu traje, maneirinho Dá um cheirinho no pretinho Porque elas gostam muito disso Gostam, gostam da pegada Eu caçava as puta agora As puta que me passe Tem umas loucas esperando por mim M4 gritando meu nome Mirei pro lado, inveja, consome Bate de frente pro rato, né homem? Calibidão, eu só falo de ama Deve ser porque eu só durmo com ela Eu amo minhas cara, não amo mais ela Fuck, big, salve mano, prega Tudo azul Cê é um carro faz uuuh Bala na mente Ouro no dente Sou tindário Que é flow imaginário Tô no catimário Te ganhei, otário Um, dois, três, quatro Feijão no pato Tem uma bloca que espera E duas maquidas com o pente estendido Cê é bater de frente e ficar estendido Pra me atravessar, tu tá fudido Eu vou te dar logo um novo um brilho Magic game, mano Mas eu sou a violeta E tenho grana, se ele vai virar um animal Vem fazendo movimento Vem chucar, vai vendo Vem fazendo movimento Vem chucar, vai vendo Querem que se fuda na chuva Te tacu, 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 tacu Se tu gosta de açaí Te prepara pra tomar Açaí 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 Com paçoca, soca, 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 soca Não dá pra passar Que eles ficam parados Aproveita o vulco pra sarra no nosso rabo Ó, aí não dá pra passar Que eles ficam parados Aproveita o vulco pra sarra no nosso rabo Aproveita o vulco Pucu, 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 pucu Deixa eu me apresentar Que eu acabei de chegar Depois que me escutar Você vai lembrar Você vai lembrar meu nome É que eu sou de um lugar Onde o céu molha o chão Sal e chão Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga tudo Apaga a luz, apaga tudo Que eles chamam É que eu escolhi O café que não sou Sou pouco de jeito Paria começou O pataão na parede Acabou a água Toma banho de leite Acabou a água Toma banho de leite Leite quente Toma banho de leite Leite quente Toma banho de leite Acabou a água Quem é? É o anônimo Ela viajou na minha sequência Porque ela sabe que o pai tem experiência Então joga a bunda Mostra a tua competência Vai sentar no torno No torno No torno Vai, 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 vai Toma pagode superada Então senta a volta Olha o movimento da danada Safada Toma É só tapar na raba Hoje é sequência É só de botar É sequência de botar Sem jantar Eu vou fazer um vídeo seu De quatro na minha cama É só tapar O bundão dessa pirão Eu vou fazer um vídeo seu De quatro na minha cama É só tapar O bundão dessa pirão É só, é só, é só tapar O bundão dessa pirão Bate faz a posição Joga o cabelo pro cara Que tu tá na intenção Joga o cabelo pro cara Que tu tá na intenção Faz o seguinte, ó Cai devagarinho até embaixo Olha o barulho da cama Olha o barulho da cama Hank, 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 Hank Olha o barulho da cama Hank, 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 Hank Cachorro da barroa Espirro lança É hoje quem faz, hein? Me diz A Dani, você tá com o carinho Só não pode se apaixonar Você tá no mar sentindo Só não pode se apaixonar A Dani, você tá com o carinho Só não pode se apaixonar Você tá no mar sentindo Só não pode se apaixonar A Dani, você tá com o carinho Desenvolvido Garota, bate a bunda forte nos aqui Tem uma rodada É maior fodão, olha pra cara da nossa tropa Vai com o rabitão no chão Vai com o rabitão no chão Vai com o rabitão no chão E a bunda dela Drop it on my car Drop, drop, enroll, do that Do it, like, pro, do that E a bunda dela bate, 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 bate E eu te lembro de self, like I'm a boss ass Bitch, 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 bitch Eu taco fodas E levo todas pro colchão No tempo a desmanou a ter E tu dá um louco, dá pra rolar Eu pego pra tudo Do that, do that, do that, you pass You're lookin' on where you go Hey, shawty Hey, darling Hey, baby girl Semi-private Close your eyes It's just me and you and nobody They suck it sideways If we in public, cut a driveway So what if I'm the monster? I'm screaming, I say automatic Money and then multiply I call it mathematic Filling my tips Getting real freaky And it's getting real freaky It's getting real freaky It's getting real freaky It's like music I call That's so I call Up and down I call She I call I can't hear I can't hear I can't hear I can't hear